Como investir no tesouro direto através do BTG Pactual? Presta muita atenção, hein? Fala, investidor conservador. Michael Lima aqui, cara. Esse vídeo é um vídeo de educação financeira. Todo mundo tinha que aprender um pouquinho como investir em tesouro, que é investir a nossa moeda, o real, como investir em dólar. Cara, essas coisas são importantes. Mas pelo, no mínimo, tu tem que saber. Para a hora que sobrar uma graninha, não deixar só na poupança. Conhecer os investimentos de verdade. Então, gente, poupança é o investimento mais popular do nosso país. Tesouro são os investimentos mais seguros do nosso país. Dólar, que a gente pode tratar em outro vídeo. Dólar é a moeda mais forte do mundo. Olha só que interessante. Então, é muito importante você entender esse tripé. Dito tudo isso, o BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina. E tudo que eu estou falando aqui é apenas a minha opinião como educador financeiro. Esse vídeo não é patrocinado pelo BTG. Aliás, BTG, se quiser patrocinar, está tudo bem. Não é patrocinado pelo Tesouro também. Bom, vamos lá, sem mais delongas, ver como que funciona, então, o investimento no Tesouro Direto, o investimento mais seguro do nosso país, através do BTG Pactual, que a gente pode chamar de corretora de investimentos, para quem não sabe. E é também o maior banco de investimentos da América Latina. E conseguimos fazer isso tudo pelo celular. Ah, detalhe, hein? Michael, não tenho dinheiro para investir. Cara, tem sim. Vamos lá. O valor mínimo para investir no Tesouro é 30 reais. Então, vamos fazer com o valor mínimo? 30 e pouquinho? O valor mínimo é 30 reais. O valor máximo é 1 milhão por mês. Ah, Michael, eu tenho 500 mil, então dá para investir também? Dá também. Só seguir o canal, saber o que você está fazendo, tranquilo. Ah, não, Michael, eu não tenho muito dinheiro. Dá para começar com 30 pila? Dá para começar com 30 pila. Vamos lá, vamos para o vídeo. Vamos ver como é que funciona. Então, estou abrindo aqui o aplicativo do BTG Pactual. Vamos tocar ali em BTG Investimentos. E está carregando, né? Carregou o nome do escritório. Wise, que é o escritório do BTG Pactual. Show. Está carregando aqui. Bom, eu não tenho dinheiro na conta. Então, olha só que interessante. Nós vamos fazer uma coisa muito bacana. Volta aqui para mim rapidinho. Duas coisas eu vou te falar nesse vídeo. Vou te dar um bônus. Eu não tenho dinheiro nessa conta. Então, além de eu fazer o investimento no Tesouro, eu vou usar um artifício chamado Open Finance, porque eu vou pegar o 30 reais que não está na minha... Claro, para eu investir o dinheiro tem que estar na conta, correto? O 30 reais, o 30 pila, ele está lá na minha conta do Nubank. Eu preciso entrar no Nubank e transferir? Podia ser na Caixa, podia ser outro banco, podia ser Bradesco. Estou dando um exemplo aqui. Não, não preciso entrar lá no Nubank, na Caixa e no Bradesco. Do próprio BTG, eu clico para ele abrir o Open Finance e eu puxo o saldo lá do outro banco para cá. Tudo pelo aplicativo do BTG. Olha que legal. Vamos fazer junto. Olha que massa. Então, eu vou fazer o Open Finance, que é a transferência do 30 reais. Vai ficar um vídeo muito legal isso daqui. Já que é um conteúdo de educação financeira que, modéstia à parte, eu não sou melhor que ninguém, mas todo mundo tinha que saber disso daqui, gente. Pelo amor de Deus. Open Finance e investimento no Tesouro Direto. Vamos lá. Então, vamos lá. Continuando aqui. Vamos depositar. Eu quero colocar dinheiro aqui no BTG Pactual. Então, por Open Finance. Open Finance. Não precisa falar inglês, pode falar do jeito que tu quiser. O meu dinheirinho está lá no Itaú. Então, toco aqui em Itaú. Toco em continuar, lá embaixo. Quanto que eu quero retirar lá do Nubank? Digita o valor aí. Eu quero 33 reais. Para ter um valorzinho um pouquinho a mais ali para depositar. Você está transferindo o 33 do Nubank para o BTG. Legal. Continuar. O que ele vai fazer agora? Ele abre o aplicativo do Nubank automaticamente. Estamos te direcionando para o Nubank. Você tem até 5 minutos para aprovar a transferência. Abrindo o Nubank. Aqui o Nubank tem uma proteção. Não deixou eu gravar a tela. Mas, basicamente, o que eu fiz? Autorizei o BTG a puxar o saldo. Só digitei minha senha e confirmar. Já voltou aqui para o BTG. Enviamos seu pedido de transferência de saldo. Valor 33 reais. Legal. Bacana. Então, o dinheiro já caiu na conta. Já notificou aqui. Já está aqui na minha conta do BTG. Então, agora sim. Vou lá investir. Renda fixa. Estamos investindo no tesouro. Investir. Renda fixa. Presta atenção. Anota tudo. Investir. Renda fixa. Dá uma roladinha ali. Tesouro direto. Está vendo ali? Tesouro direto. Legal. Vamos escolher aqui essa LTN. Tem vários investimentos. Eu quero escolher essa aqui para fazer o vídeo com você. LTN porque daí dá para investir 30 pila. É essa aqui que eu quero mesmo. Então, toca agora em investir. Valor mínimo 31 reais 03. Está vendo ali? Esse é o valor mínimo para investir. Então, vamos lá. Vamos colocar o valor aqui para investir. 31.03. Vamos digitar aqui 32. Vai. Um pouquinho a mais ali para ele entender o valor que eu quero investir. Toca na setinha ali para ele ir para frente. Legal. Top. Bacana. Quero investir hoje. Ou posso selecionar uma data mais para frente também. Mas eu quero investir agora. Aqui no momento que eu estou gravando o vídeo. Aqui pelos idos de setembro de 2024. Toca lá embaixo na setinha para ir para frente de novo. Ali. Bacana. Top. Muito bom. Está processando. Você vai investir 32 reais no tesouro prefixado. Vou confirmar lá embaixo. Investindo com a conta investimento. Data de solicitação. Data de liquidação. Isso. Isso mesmo. Confirmar. Operação concluída com sucesso. O resumo da operação foi enviado para o e-mail cadastrado. Ali aparece a data da solicitação da aplicação e a data de liquidação. É muito legal. Porque você terminando o seu investimento. Você logo logo já recebe um e-mail do BTG. Pactual. O banco de investimento ou a corretora de investimento. Para você fazer o acompanhamento. E logo mais você vai recebendo e-mails também do Tesouro Nacional. Falando para você que você fez essa transação. Então você pode acompanhar tanto no seu aplicativo do BTG Pactual. Como pelos e-mails do BTG. Como pelos e-mails do Tesouro Nacional. Eu invisto no Tesouro Nacional. Antes de 2002. Que foi quando foi criado o Tesouro Direto. E tenho certeza absoluta. Que, cara, faz muito sentido você investir um valorzinho ali. R$30,00, R$100,00, R$150,00. Para você começar a investir e já começar da maneira correta. Esse produto é produto de milhões, hein? Você começa com um pouquinho, mas é produto de milhões. Que ele ultrapassa muita rentabilidade de produto oferecido lá pelo bancão. Fique agora com um recadinho de investimento em dólar. Também que é super importante. Vou deixar um link aqui na descrição para você investir em dólar. E ainda ganhar um bônus. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.